Oi meninas, hoje o tutorial, na verdade eu acordei bem inspirada e falei assim, acho que esse pessoal merece uma maquiagem mais simples e o tutorial de hoje vai ser uma maquiagem pra festa, pra noiva, uma coisa bem sofisticada, uma coisa bem luminosa, bem bonita, assim, pra quem gosta mesmo. É essa aqui que eu tô falando, tá? Essa aqui eu estou usando e espero que vocês gostem, tá? Avaliem, é positivo pra mim, me ajudem e beijo grande e vamos no tutorial. Tchau! Então vamos começar, eu já coloquei os cílios postiços pra facilitar o serviço, pra facilitar o trabalho, eu vou pegar o jumbo branco da NYX, tá? É o meu que, esse aqui, e vou dar um zoom. Vocês vão passar o jumbo na pálpebra toda. Depois que você espalhou tudo junto, você vai pegar um marrom, essa é a paleta, gente, ela é 120 modelo D, essa paleta de cores neutras. Você vai pegar o marrom dessa paletinha, vai ser este marrom aqui, vou pegar este marrom aqui, e um pincelzinho chanfrado, assim, e vai fazer o côncavo assim, apenas. Então você vai pegar este marromzinho e vai fazer deste jeito. Depois que você fez esta marcação do olho, você vai pegar um pincelzinho e desfumar, eu vou usar este aqui, ele é da marca Elan, este aqui, e vai esfumar toda esta sombrinha marrom que você passou. Deu uma esfumada, deu uma desaparecida, agora você vai pegar essa paleta aqui, a mesma do marrom, que tem os marrons que eu usei, e você vai pegar esse meio douradinho aqui, ó, ele é do lado desse meio pratinho, que está quebrado, esse aqui. Você vai pegar ele com um pincelzinho de sombra, um pincelzinho desse, e você vai passar no canto interno do olho. Ele vai ficar desse jeito. Agora você vai voltar para o pincelzinho chanfrado, aqui, você vai voltar para o pincelzinho chanfrado, e vai pegar esse preto da paleta D também, você vai pegar ele, e vai fazer o restante, que é a parte preta. E vai chegar até a metade aqui, assim, onde eu terminei. Aí, gente, você dá uma reforçadinha no preto, e aqui nesse cantinho do olho aqui, você vai dar uma entradinha com o pincelzinho chanfrado, bem assim, e puxar um pouco para cima. Ele vai ficar desse jeito. Agora, você vai voltar com o pincelzinho de esfumar, e vai dar uma boa esfumada nesse preto. E eu vou passar para outro pincel, que é um pincelzão grandão, esse é o do kit rosa, e vou dando mais uma esfumada básica. Para esse preto, ele dá uma clareada. Vai ficar exatamente desse jeito. Agora, gente, eu vou pegar, voltando aquele pincel de esfumar, esse aqui, e vou pegar aquele marrom, esse marrom aqui, vou dar umas batidinhas nele, assim, e vou passar um pouquinho por cima do preto, assim, para dar um toque marronzinho acima. Fica bem legal. Aí, você torna a esfumar, esfuma bem. Agora, eu vou pegar um pincel, outro pincel, assim, e vou pegar esse, eu vou pegar esse aqui, também da paleta, que ele é mais douradinho um pouco, e vou passar bem rente a sobrancelha. Ele é mais cintilante, viu, gente? Ele não é dourado. Porque é uma maquiagem para noiva, para festa, ela tem que ser bem, bem, é, luminosa. Então, se você tiver, tiver aí um, um rosa de borboleta, vai ficar também bem legal. Então, eu vou voltar com o pincelzão de esfumar, e vou esfumar esses dois que eu passei. Aí, ele vai ficar desse jeito. Agora, eu vou passar o lápis na linha d'água, ligando essa parte com essa aqui, ó. e essa daqui com essa. Então, eu vou passar o delineador, eu vou usar o delineador em gel. Deixa eu só dar uma armadinha nos cílios aqui. Eu vou passar um delineador em gel, o meu número 2. Eu vou usar o pincelzinho chanfrado. Esse meu é da Natura. E vou passar por cima dos cílios postiços. E vou passar por cima dos cílios postiços. E vai ficar assim. Caso você queira reforçar o preto, você pode. O batom eu passei o Saint Germain, da MAC. E aí, depois você passa um bronzer, deixa mais a sua cara, o jeito que você quiser. Tutorial de hoje. Peraí, deixa eu ver. O tutorial de hoje é esse. Quero mandar um beijo pra todo mundo que assistiu o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!